Esse bom rapaz meu filho é o fato quem vai rogando Enquanto que o seu filho vivo e o motor ele vê o dano Deixa o lado que o momento é de você Seu recorte mundo não pode chão A melhor vivo no mancho é a realização de um sonho De poder fazer aquilo que eu faço sempre quando estou na casa dos meus amigos E hoje aqui cantamos recorde de música sempre Se eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio Todas as brigas pra chegada Aonde estamos Viver longe da sua caiola Ninguém aqui pode saber E entre eu e você Isso agora quero pedir Eu não aku